Aqui é assim. Visita, come. E se chega, come. E tudo come. A parte melhor é chocolate quente, bem caliente. E tudo come. E tudo come. E tudo come. E tudo come. A parte melhor é kitchen. A parte melhor. A parte melhor. Exacto. Olá. 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 Olá, olá. Vai arrumar uma pedrinha aqui Mas meu olho está ali Vai, vai, vai E aqui mais uma galerinha Que delícia Pois é Esses bons hábitos eu quero aprender E o melhor que posso vou fazer Se for difícil Estou a comer Torta Fita Com chocolate quente Como se nome A torta O melhor que eu quero Mora de Deus A torta A um mês 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 Você viu o lobo passando aqui, filho? Fala ali para as pessoas quem é. Vê, mamãe! Olha ali! Olha! Olha ali, meu irmão! É malinho! Olha o bebê! Olha o bebê! Olha o bebê, mamãe! Aqui no Uruguai... Aqui no Uruguai você pode ver ao vivo um leão marinho, aliás, vários leões marinhos. Livres... Livres... E... Comendo peixinhos! Olha o bebê! Olha o bebê! Olha o bebê! Olha o bebê! Ah! Feliz do Samorinha! Não nevasse? Não nevasse? Não nevasse, papai! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! Opa! 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 C علçada! Cot IP厝ilar! F Segments e Xinais da Ilha 11 Boa!